Fala galera, aqui quem? Fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada descobrir uma nova skin que será lançada no jogo, sim, encontrar outra skin dentro dos arquivos do jogo. Muito obrigado ao ShineBR e também ao Happy Power que eles descobriram essa skin e também uma nova dança e além disso uma asa delta que virá ao jogo. Um vídeo bem rápido só mostrando esses novos itens encontrados, ok? E bom, começando aqui pela skin, o nome dela é Grill Sergeant, que é uma skin incomum que pelo jeito custará 800 freebugs, não se sabe se essa realmente será a raridade dessa skin mas dá para ver que é um cara que trabalha lá no Bosque Gorduroso, tá ligado? Teve a skin recém lançada do mascote lá do Bosque, do herói do Bosque, né? E também tem essa skin, dá para ver que no chapéu da skin do Grill Sergeant tem o desenho do hamburguinho, né? Lá do Bosque Gorduroso. Então é um trabalhador, né? Lá daquela hamburgueria. Tem também o emote, né? A dancinha que se chama Hand Signals, que são os sinais de mão, né? Dá para ver que o personagem faz alguns sinais de mão e no final da dança faz, digamos que uma mini dança lá do L, tá ligado? Aquela dança que bota o L na cabeça. Faz uma dancinha daquela no final, só que bem rapidinha. E pelo jeito será uma dança rara, né? Custará 500 freebugs na loja. E por último também tem uma asa delta que não se sabe o nome dela ainda. Está escrito TBD, mas acho que esse não será o nome dela. E não se sabe também a raridade dessa asa delta. Mas ela é muito parecida com aquela servo, né? Que é do conjunto lá do archetype que já chegou na loja e tudo mais. Essa asa delta é muito bonita também, só que ela tem os detalhes em vermelho e branco, né? O que eu achei bem da hora também. Mas a delta é muito bonita. Então é isso, galera. Foi um vídeo bem rápido aqui, só mostrando esses novos itens encontrados dentro dos arquivos do jogo. Provavelmente serão lançados na loja aí nas próximas semanas. Eu gosto de fazer esse estilo de vídeo porque é uma skin que vai vir para a loja, né? Então se o pessoal gostar dela, antes mesmo de ela ser lançada, já pode começar a poupar os V-Bugs ou farmar no salve o mundo, né? Caso você queira comprar ela aí no futuro breve. Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, mano, deixa seu like que não custa nada e me ajuda muito. E mande para o seu amigo aí para ele ficar sabendo desses novos itens e encontrá-los, né? Se ele adora comprar coisa na loja, se ele gosta de danças, a delta e skin, né? Para ele ficar sabendo se ele quiser poupar os seus V-Bugs também. Então é isso, galera. Valeu, falou, aquele abraço e eu fui!